E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, começando mais um vídeo aqui no canal E gente, no vídeo de hoje eu vou testar um produtinho com vocês De uma marca, né gente, que é a Razane Que é a dona do nosso coração, nosso cabelo Que é a dona Scala O produtinho que eu vou testar é esse aqui De maracujá e óleo de patauá Que jura dar crescimento e força É um dos produtos 2 em 1 da Scala E é da etapa de nutrição Gente, eu tava muito ansiosa pra testar E eu resolvi gravar e trazer aqui pra vocês Que vocês também acham que estavam curiosos Pra poder saber se o negócio era bom ou não Então eu botei em prática Fui testar mesmo todas as formas Que esse produto aqui pode ser usado Então esse vídeo tá muito legal Se você é inscrito aqui no canal Ativa o sininho e deixa o seu like Se você não for, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho e deixa o seu like Que isso me ajuda muito E gente, comenta no final Se você gosta desse produto Ou não, se você já testou ou não Que é uma sua opinião muito importante Nesse canal, tá bom? Então gente, chega de enrolação E vamos pro vídeo Então pessoal, vamos começar Estou aí com o meu cabelo super natureba Mas a gente vai começar Umedecendo o nosso cabelo E gente, molhar o cabelo Não é só pra umedecer não, tá? É pra você tirar todo o excesso De produto que tinha aí no seu cabelo Pra que ele possa receber algo novo O produtinho que a gente vai testar hoje É esse aí da Scala Brasil O de maracujá Que é da etapa de nutrição E bem que meu cabelo tava precisando, tá? A textura dele é super levinha, tá? É assim, é bem fácil de aplicar no cabelo E o cheiro dele, gente É maravilhoso E que dá até vontade de comer A primeira forma que a gente pode usar Esse produtinho É como pré-shampoo Só que, gente Eu esqueci Me deixei passar E pulei logo aí pro coax Que é uma técnica usada Pra lavar os cabelos Usando apenas o condicionador Ou seja, ele vai no lugar Do shampoo tradicional Esse tipo de lavagem Evita o ressecamento Que o shampoo causa nos fios Então é uma bela forma De você limpar o seu cabelo Porque esses produtos específicos Para o coax Tem agentes limpantes E mesmo assim Hidratar e já cuidar aí Do seu cabelinho, tá bom? Vocês podem ver Que minha raiz Ela tá desbaraçando aí Super rápido Assim eu vou puxando Assim pra baixo E aí no final Aí na hora Que eu tô tirando o produto Minha raiz já tá super desbaraçada E aí só fica o meio Pra gente trabalhar E aí depois de enxaguar Você vem com a toalha Pra poder tirar o excesso de água Que tem no seu cabelo Pra gente passar pra segunda parte Que é a segunda forma, né? Que essa máscara pode ser usada Que é como creme de tratamento E falando, gente Um pouquinho sobre esse produto Ele se enquadra Na etapa de nutrição e reconstrução A linha Maracujá E óleo de patauá É uma linha nutri-reconstrutora Nutrição é pra aqueles fios ressecados Com pontas secas E reconstrução Para os fios danificados Emborrachados e quebradiços E nessa hora aí Vocês sabem que não tem segredo, né? É só você aplicar da forma Como você quiser Eu gosto mesmo De passar uma quantidade grande Primeiro por todo o cabelo E depois vindo aí Separadamente em cada mecha Desbaraçando E dando a devida atenção Agora é só você fazer uma polpa E deixar agir por 3 ou 15 minutos Eu deixei 15 minutinhos no meu cabelo Sem tocar térmica mesmo E depois eu fui enxaguando A terceira forma Que esse produtinho pode ser usado É no lugar do nosso condicionador tradicional É só você aplicar aí É só você aplicar aí no comprimento dos seus fios E pronto O condicionador serve pra fechar E se elascotir com os nossos cabelos Então é uma etapa também muito importante Na hora da lavagem Não vai esquecer E gente, terminando a lavagem Olha como esse cabelo ficou Ficou muito sedoso, gente Ficou muito brilhoso E também bem definido, né? Então pra lavagem Eu sei que ele já tá super aprovado E a última forma que esse produtinho pode ser usado É como creme de pentear, né? Nosso finalizador E aí meu cabelo tá sequinho, gente Vocês podem perceber que ele tá bem brilhoso E gente, meu cabelo tava muito sedoso Muito sedoso mesmo Gente, eu amei, amei demais E aí agora a minha finalização Você já conhece E eu vou aplicando primeiro Um pouquinho de produto em todo o cabelo E depois eu vou dividindo ele em algumas mechas Tá? E aí você finaliza a forma como você quiser E aí o resultado do meu cabelo Quando eu terminei a finalização É esse aí E aí E aí Gente, sério Sem zoeira Olha pra esse cabelo Olha como ele tá definido Gente, eu ainda nem mexi nele direito Ele tá um pouquinho ainda duro por causa do creme Mas antes de movimentar, bagunçar, dar aquele volume Eu quis vir aqui mostrar pra vocês realmente como ele ficou Sem eu mexer muito nele E olha como ele tá definido Essas partes daqui, ó Olha aqui Quase não defini tão bem assim no meu cabelo Porque essa parte mais 4C Olha como tá esse fio, Brasil Olha isso Tô olhando aqui porque eu tô no espelho, né? Mas, gente Meu cabelo tá muito definido Ele tá brilhoso Ele, além de tá durinho por causa do creme Mas ele tá super macio Super maleável Então, assim Vamos pra considerações finais logo, né? Como que eu acho, gente Ele realmente limpou mesmo Às vezes a gente fica na cabeça Tipo, ah, que condicionador O creme de tratamento vai limpar o cabelo como um shampoo Gente, limpa sim Porque o próprio produto diz que ele tem ingredientes Assim, substâncias limpantes Então ele limpa sim, eu senti E olha que minha raiz Às vezes acumula muito fácil o produto E ela conseguiu limpar super bem Desbarassou super rápido a minha raiz Não sei se vocês puderam dizer E também ele não espumou tanto Uma coisa que eu percebi Que ele não espumou tanto assim Na hora do shampoo Depois eu usei ele como creme de tratamento Eu também super gostei Porque deu uma desmaiada legal no meu cabelo, sabe? Eu podia sentir que meu cabelo tava sendo bem nutrido Desbarassou também super rápido Eu desbarassi sempre nessa hora E me ajudou Eu não tive dificuldades, tá? E olha que meu cabelo também borra super rapidinho Então foi super leves essa parte E ele espumou mais nessa hora Do que na vez do shampoo Quando eu passei assim Eu acho que não sei se deu pra ver no vídeo Que ele espumou com mais facilidade Talvez o cabelo já tava mais limpo Enfim, não sei Mas ele espumou mais como creme de tratamento Usei ele também como condicionador E eu amei Eu amei de verdade Assim, ele dava pra ver que meu cabelo tava bem limpo E bem nutrido, sabe? Então eu amei usar ele também como condicionador Usei ele também como creme pra pentear Sem enxágue Você pode escolher se você quer colocar ele no cabelo E enxaguar Então você pode deixar ele aí normalzinho no seu cabelo E eu escolhi sem enxágue E assim, super fácil de aplicar Ele rende bastante E espuma um pouquinho assim Aí o cabelo fica branco Mas depois ele some Sabe? O cabelo assim vai esfumando o produto Tem um cheiro, gente Maravilhoso Fica assim É um cheiro assim bem leve Não é irritante nem nada É um cheiro assim bem leve Mas lembra assim maracujá E assim, gente Eu só tenho que dizer Maravilhas desse produto E assim, gente Eu não tenho que dizer Desse produto de verdade Eu amei Amei demais Tem um cheirinho assim bem leve Que lembra esse maracujá E assim, ele tá no meu cabelo assim Mas eu acho que vai sair amanhã Com os outros Com o Divino Portão também Tem um cheiro legal Só que sai no segundo dia Mas enfim, gente Ó, é muito cheiro, gente Ele não é só doisinho Ele é quase cinco em um, meu amor Então vale muito a pena Um quilo aqui Rende pra caramba Dá pra você usar de várias formas aí Ou então só lavar o cabelo Só tratar o cabelo com esse produto Essa linha aqui de maracujá Vem com o shampoo e o condicionador também Tem outras linhas também Que é de manga e caju É, manga, caju e maracujá Caju é reconstrução Esse aqui é nutrição E o da manga é de hidratação Ainda quero testar todos E eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Então, gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Qual o que você mais gostou Você acha que você vai usar ele como? Como condicionador? Como shampoo? Vocês gostam de tratar o cabelo assim? Com apenas um produto? Ou se vocês preferem mesmo O shampoo e o condicionador E tudo certinho Cada um Não sei qual da qual Me conta aqui nos comentários Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar seu like Ativar o sininho E me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Um beijão E até o próximo vídeo